E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só a bomba que eu venho trazer aqui. Aonde o homem vai parar no hospital após ficar com faca cravada no seu ânus. Médicos descobriram que ele nunca teve hemorroida. Vejam só, um homem deu entrada no hospital, na China, com uma faca cravada em seu traseiro. Após tentar usá-la para se livrar de uma dolorosa hemorroida, que os médicos disseram que ele não tinha. O paciente de 54 anos de idade, de sobrenome Ian, sofria de hemorroidas. E estava tentando se livrar delas de alguma maneira. Ian, um funcionário de restaurante, disse a repórteres locais que tinha sofrido uma dor de hemorroidas. Por quase 20 anos, Ian um amanhã decidiu que não aguentava mais. Ele usou uma faca afiada para encravar em sua bunda, enxergando o procedimento através de um espelho. Depois que a faca ficou presa, ele ligou para um colega de trabalho, pedindo para levá-lo ao hospital. Depois que os médicos removeram a faca, descobriram que Ian nunca teve hemorroidas. E o enviaram uma avaliação psiquiátrica, antes de o liberarem, para voltar para casa. Ninguém sabe os motivos que levaram o paciente a enfiar uma faca em seu traseiro. E você, galerinha, o que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. E ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Ah, mas não se esqueça, antes de sair do vídeo, deixe o seu like. E no primeiro link aqui embaixo do vídeo mesmo, você encontrará o nosso Facebook. Curta a nossa página. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.